Saudações estudante, eu sou o professor Douglas Gomes, mestre em ensino de ciências e matemática e atuo como professor de física há mais de 20 anos, auxiliando estudantes de todo o Brasil a entrarem na faculdade dos seus sonhos, tanto online como presencialmente, nos principais cursinhos preparatórios ao redor do país. Neste vídeo, eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa saber para aproveitar a oportunidade de entrar no meu curso online Física com Douglas no modelo intensivo ou no modelo extensivo. Mas Douglas, o que é esse curso Física com Douglas? É o seguinte, Física com Douglas é o meu curso de física isolada para quem está se preparando para alcançar o sonho de entrar na faculdade por meio do Enem ou do vestibular, na maioria das vezes em cursos de alta concorrência. E qual a diferença entre as opções intensivo e extensivo? É bem simples, no intensivo você assina por 6 meses e tem acesso a todo o conteúdo principal que segue o meu método, o protocolo DCS. Aulas de todos os conteúdos já gravadas disponíveis, aulas extra ao vivo, periodicamente, comunidade exclusiva de alunos e muito mais, todos os benefícios que você verá ao longo desse vídeo. No extensivo, você tem todos os benefícios do intensivo e mais os conteúdos exclusivos que serão atualizados periodicamente na plataforma e o tempo de acesso é de 12 meses. Como eu disse, o curso Física com Douglas foi estruturado seguindo a minha metodologia de ensino, o protocolo DCS. Agora, você deve estar se perguntando, mas o que é esse protocolo DCS? Ele funciona baseado na teoria da aprendizagem significativa de David Alsman, na qual temos três grandes pilares. Sequência significativa. O fator mais importante, mais relevante para se aprender algo novo é a capacidade de a gente conectá-lo significativamente àquilo que já sabemos, que constitui a base. Ponte cognitiva. É preciso fortalecer a base para proporcionar as pontes entre o antigo e o novo conhecimento. Desenvolvimento de habilidades e competências. E empoderamento para a resolução de problemas concretos, sem dar branco. Essa união de fatores com certeza vai te fazer aprender Física da maneira correta, sem decoreba, conquistando uma aprendizagem duradoura e te levando mais perto de realizar o sonho de entrar na faculdade. Você agora deve estar pensando assim. Hum, não sei não Douglas, tá parecendo muito bom para ser verdade. Parece só mais um papinho de vendedor de curso. O fato é que eu entendo completamente você pensar assim. Se eu não fosse o próprio professor e criador do método e não tivesse visto todos os alunos que passaram por mim e pela minha metodologia alcançando o sonho e entrando na faculdade, eu também duvidaria. Se você está duvidando do poder do protocolo DCS nos seus estudos, então você está no lugar certo. Aqui nesse vídeo é o melhor jeito de entender como ele funciona. E é por isso que eu trouxe para você algumas histórias, como a da Thaísa, que foi minha aluna aqui no Física com Douglas e passou em Medicina na Federal de Foz do Iguaçu, utilizando o protocolo DCS nos seus estudos. Veja só. Olá pessoal, meu nome é Thaísa e eu passei em Medicina na Federal de Foz do Iguaçu. E o professor Douglas fez parte da minha trajetória, o que foi incrível, porque ele me ajudou com assuntos que eu tinha muita dificuldade, como óptica, espelhos, lentes, eletromagnetismo. E o professor Douglas fez tudo parecer mais fácil para mim. E eu super recomendo o professor Douglas. Ele tem uma didática muito boa, como eu disse, torna tudo mais simples. E é isso, eu sou muito feliz de ter sido aluna do professor Douglas. E não foi diferente com a Isabelle, que foi aprovada em Medicina na UFPB e na Universidade Estadual do Ceará. Olá gente, meu nome é Isabelle, eu tenho 19 anos e recentemente eu fui aprovada para Medicina na UFPB. Também teria sido chamada no vestibular 2022.1 da UES, eu fui a segunda suplente da ampla concorrência. E grande parte dessa aprovação eu devo ao professor Douglas. Quando eu conheci o professor Douglas, eu ainda estava no meu terceiro ano, já estava bem perto do Enem. Mas já naquela época eu vi um grande diferencial na minha nota. Por causa tanto do quadro física do cotidiano, que eu sou simplesmente encantada. Quanto por algumas aulas gratuitas disponíveis no YouTube. A didática do professor é incrível, eu sempre gostei muito. E a primeira coisa que eu fiz quando eu não passei foi assinar o curso para o Enem. E alguns meses depois também assinei o curso para a UES. Tenho certeza que o professor Douglas fez total diferença na minha nota do Enem 2021. Eu fiquei com 820 pontos de média aritmética e aumentei mais de 100 pontos em natureza. Eu passei de 667 para 770 mais ou menos. E tenho certeza que toda essa evolução tem dentro do professor Douglas. Então, eu acho o curso dele incrível. Recomendo a todo mundo que me pergunta. E tenho muito, muito, muito a agradecer por toda a dedicação e por todas as aulas que eu assisti. As listas de exercício, o banco de questão. Tudo é muito, muito, muito bem feito na plataforma. E eu sou simplesmente encantada. Muito obrigada. Você também pode ver que o Silvestre, que vem a seguir, também falou sobre o curso. E como esse curso ajudou no processo de aprendizagem dele de maneira totalmente contrária àquilo que se faz por aí, te empurrando o decoreba. Veja só. O curso de física do professor Douglas Gomes com certeza é um dos melhores cursos que eu já fiz. Porque eu estou com a plataforma super completa e tenho diferencial em dó. O professor Douglas Gomes possui uma didática incrível. Uma didática que você aprende física entendendo pelos conceitos básicos e tudo. Você vai entender que você tem o porquê por dentro das coisas. E ali você vai fugir do decoreba, né? Isso ajuda muito a você a fixar a matéria, a compreender, a interpretar as questões, a resolver também os exercícios. Então, é uma plataforma que eu recomendo muito. Você vai aprender coisas como, por exemplo, saber por que a luz é uma onda eletromagnética e por que ela tem a natureza elétrica e magnética e por que tem uma frequência específica para a luz visível. Você vai aprender também quando você estiver na anotação científica que a questão é pedir a ordem de grandeza. Por que se o número for maior do que a raiz de 10, 3,16, você vai aumentar a unidade na potência. Você vai entender o porquê disso. Você não vai simplesmente decorar. Então, além de tudo isso, conta com uma plataforma super completa, com aulas divididas com a parte teórica e outra parte também com a resolução dos exercícios. E conta também com uma parte da física, como a física é cobrada na EDI, como que a física é cobrada na UF, com a Universidade Regional do Cariri, como que a física é cobrada na UF. E conta também com vídeos de resoluções de física, de outros conteúdos e outros vestibulares do país. Então, é um curso que prepara você para fazer qualquer prova de física do país e contemplar da forma super completa e uma profissão muito competente. Recomendo muito. Mas você deve se questionar ainda. Como foi que eu cheguei a um método tão significativo para os estudantes e com uma promessa de solução tão forte que é aprender física por meio da compreensão dos conceitos, entendendo as fórmulas, algo totalmente contrário a tudo que te ensinaram até hoje na escola e no cursinho. Bom, é isso que eu vou te falar agora e é só você continuar acompanhando aqui comigo. Antigamente, antes de 2009, os vestibulares cobravam em sua grande maioria apenas que estudantes decorassem fórmulas e as ficassem substituindo, sem a necessidade de compreensão daquilo que estavam fazendo. Contudo, as universidades perceberam que esse tipo de conhecimento é chato e inútil e não te capacita, não te proporciona desenvolver habilidades significativas, não te torna competente na realização de tarefas cognitivas e que envolvem o pensamento. Assim, muitas universidades adotaram o novo Enem ou modificaram a forma como elaboravam suas questões de vestibular, trabalhando o contexto em que os conteúdos devem ser avaliados e passaram a avaliar com ênfase em habilidades e competências. Até mesmo vestibulares tradicionais adotaram em parte essa visão. Infelizmente, o ensino decoreba continua arraigado nas escolas porque é mais fácil para os professores trabalharem assim. Você deve reconhecer isso quando lembra que o professor da escola sempre pede para você anotar tudo o que coloca lá na lousa, no caderno, a fim de apenas depois reproduzir, sem questionar, literalmente, aquilo na sua prova. Lembra das aulas de revisão? Às vezes, ou melhor, muitas vezes, o professor colocava questões na revisão que caíam iguaizinhas na prova. Aí era só repetir. Você não precisava pensar, não precisava aprender, desenvolver habilidades. Você até tirava boa nota no fim das contas, mas ao deparar com uma avaliação do Enem ou do vestibular, você vê que não sabia interpretar as questões. Vou te contar a real. Seu problema não é simplesmente não interpretar os enunciados das questões. Seu problema é jamais ter aprendido física. Você aprendeu somente a aplicar formulinhas que, para você, nunca fizeram sentido algum. Daí, eu desenvolvi o Protocolo DCS, um método de ensino que visa a aprendizagem significativa. Com isso, você vai entender tudo aquilo que antes eram apenas equações. Você vai observar o contexto em que os valores matemáticos se encaixam com os fenômenos físicos, inclusive no dia a dia. Agora, você já deve estar louco para saber os detalhes, mas antes, eu preciso te dizer quem vai se beneficiar disso e depois eu retorno com os detalhes do curso. Fica aqui comigo e vê se você se identifica com alguns desses três tipos de estudante. O primeiro nível é o estudante Aristóteles, quem não tem base sólida de conhecimento em física, geralmente está começando do zero e não teve um bom ensino médio. Pode ser também que já esteja afastado da escola há bastante tempo e, por isso, não se lembra de quase nada. Este vai precisar começar pelo módulo de matemática básica, aprendendo a fazer cálculos e a utilizar o método RCD, resolvendo com o Douglas, para a resolução de questões. O segundo nível é o estudante Newton. É aquele que já tem um certo conhecimento significativo em matemática e precisa construir isso em física. Vai passar a maior parte do tempo nos módulos de física 1 e física 2 do curso e seu grande aliado será o cronograma física com Douglas CFD para personalizar o seu plano de estudos. O terceiro nível é o estudante Einstein. É o estudante que já possui uma base sólida de conhecimento em física. Ele está quase preparado para encarar o Enem ou vestibular. O que mais precisa agora é revisar os conteúdos e, para isso, vai utilizar os módulos de RM, ressonância magnética. Mais para frente você vai entender o que é. E aí, você conseguiu se identificar em algum desses três? Pois é, como você pode ver, existe uma estratégia de estudo para cada tipo de estudante e quando você passa a ter clareza sobre qual é o seu tipo, fica muito mais fácil traçar um plano de ação. E o Física com Douglas possui uma estratégia altamente eficaz para cada um dos três. Agora, eu preciso ser ultra sincero e te passar a real. Se você é daqueles que buscam atalhos, macetes, formulinhas, se alegrando com o professor palhaço que só te ensina decoreba, fazendo de você o palhaço, pode sair desse vídeo que você não vai encontrar nada disso aqui. O Física com Douglas e o Protocolo DCS não servem para você. Agora, eu quero aproveitar que você já entendeu um pouco como funciona na teoria e te mostrar tudo o que tem dentro do nosso curso Física com Douglas para você utilizar na prática. Ao entrar no nosso curso, você vai ter aqui o módulo de Matemática Básica para a Física, aprendendo como interpretar e resolver problemas, relações entre grandezas, porcentagem, frações, potências e noções básicas de geometria para a Física. Assim, você vai construir aquela base matemática para conseguir entender o que vem logo em seguida. Os módulos de Física 1 e Física 2. Eu separei a Física em duas frentes para que não fique muito monótono, mas uma frente sempre está preocupada com a outra. Você não vai encontrar um conhecimento de Física sendo ensinado sem que aquele outro conhecimento mais básico tenha sido apresentado antes para você. Então, nós temos a sequência ideal para que você consiga compreender de maneira significativa aquilo que está estudando. Mas, terminando de estudar toda a Física, se você quiser ir para a resolução de provas, é aqui que vem a parte legal. Nós temos os módulos de RM, Ressonância Magnética, que é um exame mais bem apurado do que um raio-x. Então, você vai ter a Ressonância Magnética do Enem por assunto, da FUVEST, da US, da URCA. No RM do Enem, você vai ter todas as questões que já caíram do Enem agrupadas por assunto e todas elas resolvidas em vídeo para você. Já pensou você ter a resolução em vídeo de tudo aquilo que já caiu no Enem? Pois é aí que você encontra o nosso RM. E tudo isso está disponível para você logo que é feita a sua compra. Então, não precisa ficar esperando. Mas, a gente ainda tem bônus para você. A gente tem aqui o cronograma automático, o cronograma CFD, onde você consegue fazer automaticamente o seu cronograma. Basta dizer quando você deseja começar a estudar, quando deseja terminar e selecionar os assuntos que ainda precisa estudar. Assim, a cada semana, dentro das datas limite que você colocou, você vai ter o que deverá ser estudado por você para atingir o seu objetivo da aprovação. E é muito legal ver que está tudo sob medida para você. Mas você fala, Douglas, eu estou achando muito lento o vídeo. Você pode colocar o vídeo na velocidade 1,5, 2, e dependendo do conteúdo, isso daí vai te ajudar a ter mais agilidade no seu estudo. Ah, mas se você quer mais lento, quer um assunto que precisa de um pouco mais de carinho, de cuidado, você também pode reduzir a velocidade com que o vídeo vai passando para você. Mas definitivamente não é só isso. Nós temos uma comunidade dentro do Telegram com um grupo de estudos, onde todos poderão tirar suas dúvidas e eu estou lá com vocês para orientar naquilo que for necessário. Você agora deve estar pensando que fazer parte disso deve ser muito caro. E a verdade é que caro é relativo. Pagar 500 reais por mês em um cursinho isolado para você é caro ou é barato? E se ao final somar todos os seus custos ao longo do ano e essa preparação chegar a 6 mil ou mais, isso para você é caro ou é barato? Bom, se nele você tem professores que te ensinam direito e você aprende a matéria para ser aprovado no vestibular, deve sim valer a pena. Mas a verdade é que a maioria paga esse valor em um cursinho que não ensina direito, que te empurra um monte de decoreba e no final você não aprende nada. Aí realmente sai caro. Sem falar que, nesse caso, não é só o custo de dinheiro, mas o custo de tempo perdido, o custo de transporte, o custo emocional de ficar mais um ano estudando e sofrendo a pressão de todos os lados em casa, da família. Já se você trabalha para custear seus estudos, também vai ser doloroso no seu bolso. Se são seus pais que ainda fornecem seus estudos, imagina que a força de trabalho deles sendo desperdiçada. A maioria das pessoas geralmente recebe um salário por hora trabalhada. Já parou para pensar quantas horas eles precisam trabalhar para pagar o seu cursinho e você não aprender nada? Pois é, mas eu não considero física com Douglas um custo, e sim um investimento. Já parou para calcular o quanto de retorno a sua dedicação pode te dar? Se você passar na faculdade, ainda esse ano, a economia que você vai ter em relação ao cenário em que não tivesse passado. E o retorno não será só em dinheiro. Existe o retorno emocional, o orgulho que você vai sentir de si, o orgulho dos seus pais, a sensação de dever cumprido. Eles vão poder dizer naquelas festas de família, o meu filho está na faculdade, o meu filho cursa medicina, direito, odonto, veterinário, engenharia. Eu acredito que essa é a maior recompensa, e por isso, eu creio que o Física com Douglas não é um custo, e sim um investimento. Porque podem te tirar tudo, até a roupa do seu corpo, mas ninguém pode tirar de você o seu conhecimento. É por isso que o melhor investimento que você sempre pode fazer em si mesmo, por meio de cursos, de livros, de treinamentos, de qualificação, essa é sempre a melhor escolha. A verdade é que o curso completo vale R$ 1.697,00, e agora com as atualizações de conteúdo extra no extensivo, o valor de mercado dele é muito maior. Mas graças a diversos fatores, como por exemplo, o preço que eu pago com publicidade para alcançar você, isso permite que eu ofereça preços diferenciados, que você pode conferir rolando a página para baixo. Eu não vou falar o preço aqui, porque pode ser que quando você estiver assistindo, esteja rolando alguma promoção especial. Então, para conferir o valor promocional que você vai pagar entrando hoje, é só descer um pouquinho a página e clicar no botão vermelho. E lá no checkout de pagamento, você vai ver que existem diversas opções de pagamento. Por exemplo, boleto, Pix, parcelamento com um cartão ou dois cartões, pagamento híbrido, utilizando Pix mais cartão. Bom, agora eu já falei tudo o que você precisa saber sobre o Física com Douglas, sobre o protocolo DCS, e já te contei sobre a novidade. Agora é com você. Eu gostaria de te propor uma coisa. Antes de entrar, eu gostaria de te ajudar a visualizar o seu futuro. Então, fecha os olhos. Imagina você recebendo a notícia de que foi aprovado na faculdade dos seus sonhos. Imagina você indo até seus pais para contar a novidade. Imagina como vai ser a reação deles, o tom de voz, a expressão no rosto. Parece aquela cena de filme em câmera lenta, com todo mundo sorrindo e se abraçando, uma música de impacto tocando ao fundo. E aí, como você se sente visualizando essas cenas? Parece bom, não é? E agora eu te pergunto, você quer que essa visão se torne realidade? O que você está disposto a fazer para que isso aconteça? Tem um exercício que funciona muito e se eu fosse você, eu o faria agora. Pega papel e caneta, pausa o vídeo, vai lá pegar. Pronto. Agora que você já pegou, você vai escrever. O que eu quero que aconteça no Enem ou no vestibular próximo que venha a seguir? Escreve a pergunta. Agora, você vai responder por escrito também. Eu quero ser aprovado na Universidade XYZ. Coloca lá a sua universidade. E agora escreva. O que eu estou disposto a fazer para que isso se realize? E vai e responda. Eu vou estudar com o máximo de dedicação utilizando as ferramentas adequadas que encontrar em minha frente. Toda oportunidade de aprendizado é uma chance de alcançar o meu objetivo. Agora, eu vou te explicar por que fazer isso. Isso te ajuda a fixar uma meta. E o mais importante é defini-la e passar para o papel. Você precisa ter algo para almejar. E existe algo quase mágico quando você escreve essas coisas. O mais importante é que quando você atingir essa meta você vai fixar outra ainda maior. E depois você vai me contar se funcionou. Bom, agora é a hora de tomar uma decisão. Você deve clicar no botão e entrar no Física com Douglas. Eu só posso levar o cavalo até o riacho. Mas eu não posso forçá-lo a beber água. E na verdade, também nem quero. Se depois de tudo isso você ainda não está convencido, talvez não seja mesmo no seu momento. E está tudo bem. Mas se você já tem certeza do seu objetivo e vai lutar para alcançá-lo, clica no botão agora e faça a sua inscrição. A gente se vê do outro lado. Até lá!